E aí, como é que tá? Pode ir pra frente aí, por favor, velho. Cara, desculpa todo esse constrangimento. Nem queria estar, tipo, causando isso pra vocês, tá ligado? Vocês trabalham juntos? Não, nem com ele de cara aí. Esse menói do... Esse moreninho eu não conheço ele não. Aí, ó. A chefe de vocês tá me ligando, eu vou falar um pouquinho com ela. Não tem nada pra agregar pra eles não, rapazinho? É eu? É, porra! Não tem nem o que tá falando. Sabe de nada, hein? Só viu demais. Alô? Posso matar já? Oi, vida! Tudo bem? Oi, Drago, como é que tá? Cara, eu te sumi, graças a Deus. Oi, vida! Pois é, você também sumiu. Eu sou muito desgraçado no roleplay. Tava sendo procurado na cidade inteira. Tive que começar. É, eu sou muito debaixo. Mas por que você tava sendo procurado? Um homem tão bom. Ah, sei lá. Fiquei sabendo que a rapaziada veio com a primeira proporção de merda. E todo mundo já veio do lado de lá, sem interesse. Que ódio. Ficou sabendo sei lá o quê. Eu falei, ixi, caralho. Mas te caçar? É, já me foi sequestrado. Um tanto de coisa, Drago. Não tô aguentando mais não, velho. Meu psicológico tá abalado. Mas quem foi que tá fazendo isso com você? Você não me falou nada, não pediu ajuda? Ah, porque todo mundo que tava pedindo ajuda tava me traindo. Porque no final das contas eu descobria que todo mundo tá do lado de lá. Você acredita? Putz, talvez isso seja só o reflexo das pessoas que você tem ao seu redor, né? Pra fora. Pra fora, pra fora. Não, mas assim, eu acho que no final das contas a gente já... Te zoei vida pessoal daqui, cão. Já se viu de aprendizado, né? Essa é a palavra. Pra saber quem que é de verdade e quem que não é. Porque assim, no final das contas eu descobri que tava todo mundo me fitando. Aí eu começava a andar com sei lá quem, tava fitando sei lá quem. Aí eu falei, porra, não dá pra viver assim. Aí essa semana o Tucano me sequestrou, o Gabi me sequestrou. Não tava sabendo. Não tava? Não tava. Então, tô desabafando isso com você porque eu confio em você, tá ligado? Você me viu te fitando algum desses dias? Não, não. Você foi a única que eu não vi pra falar a verdade. Entendi. Então, exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa. Que diabos você tá se envolvendo com meus meninos? Já que você sabe que até o momento eu não fiz nada. Sim. Cara, Dragona, não sou eu. Nossa, olha. Eu tô arrepiada. Eu por enquanto tô se envolvendo. Tá louco. O filhotinho já sumiu. Não mete o louco. O filhotinho já sumiu. Sim. Porra, o Albara, eu vou te falar, viu? Pode cobrar ele. Eu nem vi o Albara hoje e eu tô puto com ele. Ele acabou de falar que tava contigo? Não, o Albara tá cheio de dois papos querendo fazer as paradas por conta dele. Eu não sei. Você pode engambelar todo mundo na cidade. Eu não. Eu te conheço. Ah, isso que é foda. Ô, Dragas, sabe que quando eu minto, minha cara fica vermelha, eu começo a gaguejar. Igual você tá agora? Não. Hoje eu não tô me sentindo assim. Só, velho. Eu não sei de nada. Ele vem indo. Você quer realmente levar pro lado de envolver família, então, tem certeza? Não, porque alguém aqui pegou sua família? É, sim. O Albara tava com o meu filho. Eu vou ligar pra ele agora, então. É, porque me dá o papo, né? Deixa isso parado. Eu preciso saber isso, porque eu não fico muito feliz. Tem mais de um. Vou fazer o seguinte. Não é de nada. A gente consegue conversar. Aí, pra você, os meninos são legal. Sabe o que fazem? Não, não. Não digo por isso, porque até o momento eu não me mexi ainda. E pelo visto estão se mexendo contra mim. Na hora que eu começava a me mexer, aí as coisas ficam diferentes. Mas então você não se mexeu em nada. Na verdade, eu preciso depender de um. É muito bem. Filhotinho, pegando o irmão dele e agora, né? Só essa semana já pegando. Encostou. Você acredita que tirou o celular? Ninguém encostou na verdade. Se quiser eu tinha maldade, entendeu? Eu tava lacrera ontem, eu tava lacrera. Eu quero explicação. Tô aguardando. Falou. Cara, por que caralho você pegou a porra do filho da... Eu não sabia que era porra do filho da... Você é burro! Essa mulher lacrou tanto nesse telefone que eu tomei 5 minutos de lacração, porra. Dava pra fazer um podcast. Eu não sabia que era o filho da... Meu irmão, a cada ar que eu falava, essa mulher me dava uma lacrada, porra. Bem feita, velho. É o que você merece. Qual é o que você diz que é filho dela? Nenhum, cara. Aquele de rosa daquela moto era filho dela. Mas liberou. Caralho, meu irmão. Por que o idiota aqui, do meu lado, esquerdo, caiu? Mano, pelo que ela tá me falando, parece que tipo assim, o Tucano e o Gabi escluem ela de muito assunto, velho. E se nós comprar a dragora, vamos trabalhar do nosso lado. Quem que vai puxar a responsa de conversar comigo de igual pra igual? Não tem bobo aqui. Tu tá de sacanagem, é boa. Não tô te escutando não, dona. Quem que essa daqui é? É a 02 da França, essa daqui? Essa daqui do lado? Tô tomando a frente, quem que é? Eu acredito que qualquer um aqui de nós três possa falar o que você pergunta, só não sei realmente do que você tá falando. Exato. Certo. Há quanto tempo vocês trabalham pra dragora? Posso falar? É a mandraka? Ah! Não, pode falar. Achei que fosse a Didi disfarçada. Eu comecei ontem a fazer uns, tipo, frilas ali no Petrolac, tá ligado? Aí a tal de Bi foi lá e, tipo, falou pra mim passar o dia lá. Olha os meninos que se rola bem, olha! Olha a Fiki, olha a Fiki. Deixa eu escutar a Fiki. Uma hora da manhã, você esqueceu. Não, era antes. Não vai querer meter o louco, mano. Vou meter essa faca aqui na tua barriga, mano. Bom, sincero, paizão, é isso. Tá. Qual que é o tempo que você trabalha lá na com a Dragona, irmão? Tá falando comigo? É. Semana e pouco, irmão. Didi é de rosa. Ah, entendi. Ah, mas a Didi tava disfarçada, né? Na loja de roupa, tá ligado? Uhum. Pra me dar uma entrevista. E lá, tipo, nós vamos escolar, entendeu? Tanto é que eu falei que eu nem vi você escolar aqui, tipo, geralmente, tá ligado? Você também esqueceu de tirar, né? Ah, eu tenho outro aqui, ó. Até mostrei pro mano, tá ligado? Como que é o nome do cordão que vocês vendem? Cordão de quê? Que? Jóia. Não, não. Vocês denominam um cordão de... Cordão de família? Ah, é. Então, se tu tem um cordão de família, como é que anda a família dela, mentiroso do caralho? Ué, se eu tô te falando que eu trampo na loja dela, eu tô dando miguel pra tu? Como é que tu tem um cordão de família, que é ela que usa, tu vai falar que tu não tem nada a ver com ela? Ah, e só trabalha na lojinha dela. Mas se tu tiver funcionário, tu pode dar, ué. Cordão de família pro frentice que tá lá no meu posto, sei lá, ele comigo? Ah, eu trampo na loja de roupa, mano. Eu atendo o pessoal. O funcionário meu vai dar uma loja de família. Olha, eles desenrolando na moral. Moça, espero que o que você vai falar seja alguma coisa suficiente, porque o que os dois tão me falando aqui até agora, já vi que a conversa vai ter... Olha, eles desenrolaram. Olha, eu não sei se vai ser o suficiente pra você, mas assim, eu não sei sobre esse cordão de família. Se ela é dona da... Você tá falando, né? Dragão é nosso chefe. Eu acredito, então, que ela seja a dona da loja de Leves, que é ali no Vanilla, né? A lojinha do Vanilla. Olha a Bubu, caralho! Eu não tenho tempo que tem que ir ao trabalho, eu acho, que já tem mais de um mês. Moça, a Dragona acabou de me ligar, falando assim que vai buscar um por um que tá aqui, vai matar todo mundo por causa de vocês três. Vocês tão querendo me convencer que é por causa que um trabalha na loja e o outro trabalha no posto. É sério isso? Não, não é isso. Eu tô te falando que se ela é, né, minha chefe, assim, eu acredito que ela seja a dona da loja onde eu trabalho. Você tá querendo colocar dúvida em tudo que você fala. Eu já sei de tudo que você vai falar mesmo, só de Miguel. Esses caras aqui é da sua família? Eles acreditam que é novato. Agora, você falar que você é novato, ou que você só sabe da loja, ou que se ela é sua chefe, pelo amor de Deus. Desculpa, eu só tô falando a verdade. Ah! A gente falou que ela não é uma loja lá e eles deram discordar a hora que ela foi a sua loja. Puta que barril! Ela é ela! Ela já sabe afetar, ó, o sistema. A primeira coisa, desculpa. A coada. Se faz de acuada, desentendida, a egípcia. Caralho, o Bubu mandou muito. O que é isso? É a convivência, né, meus amores? A convivência. A que convive aqui, o pessoal até fica bom de RP. Tinha até um pessoal aí que tinha que conviver comigo pra ver se dá uma melhorada. Não, brincadeira, gente, as duas. É só zoeirinha. Brincadeira, bobas e gostosas. Olha, Bubu, tá... Olha, Bubu! Caralho! Bubu mandou muito, mandou muito. Dragona. Fala comigo. Morreu a ideia, então, né? Pode ter sido engano aí. Falei com o Albar aqui, ele falou que realmente foi ele que confundiu com a sua rapaziada aí. Acho que era seu filho, mas já liberou todo mundo. Gostei, gostei. Eles levaram totalmente o ideal que eu levo pro RP, o Geras. Não roncaram, respeitaram a todo momento, foram educados, não gritaram. Totalmente o RP que eu defendo, gostei. Até aqui, gostei muito da postura deles, viu? Papo reto. Fechou, então. Já tá todo mundo liberado? Já. Se confundiu, quem que era a outra rapaziada que vocês estavam atrás? A gente tá atrás. Não, vem me contar coisa pela metade, que eu não... Mas eu já te contei toda. Ah, mas se você perguntar... Entendeu? Possivelmente... A carinha dele de tipo assim, putz, esses filhos da puta desenrolaram e eu tô com os... Eu tô com os meninos dessa desgraçada, e agora? O que é que eu faço? A carinha dele de tipo assim, por favor, o que é que eu faço? Por causa do negócio que você falou, você é verdade. Exatamente. Mas assim, eu preciso de achar aí. E cadê o áudio? E cadê o áudio? É porque agora eu tô num me enganado de trabalho. E cadê o áudio? Tá. Eu filhei que... Você não me engana, as pessoas... Então, ela... Mas não faz sentido nenhum eu liberar vocês, já que vocês só trabalham na loja. Vamos continuar sendo sincero, ou nós vamos ter que armar uma guerra... Muito da hora, CRP. Muito da hora. Incrível. Deixa eu ver o que é que eles vão desenrolar. Tô mais perdido do que tudo. Eu falei a real mesmo, tá ligado? Não tem porque mentir não. Papo reto. Então, eu sinceramente... Eu não tô mentindo. Eu realmente só trabalho na loja. Tem muita gente que me conhece aí na pista porque eu só fico fazendo ATM, faço as corridinhas. E é realmente, tipo, o corre que eu faço, assim, fora da loja. E eles falaram sérião, tipo assim, gostei, mano. Então, vocês não sabem a favela da Dragona, vocês não sabem que ela é dona de morro. Vocês não sabem isso. Mano, eu ia conhecer minha chefe hoje ainda, velho. Você tá falando dela aí, que ela é minha chefe, tá ligado? Eu ia conhecer hoje. Olha, Valtinho, filha da puta. Caralho, esse cara porra, velho. Falaram que deu uma bela pra ela, eu não consegui, tá ligado? Não deu. Ele tá chocado, ele tá chocado, que ele tá, tipo assim, que esses filha da puta tão desenrolando. Nossa, queria do capeta esses meninos. Ele tá chocado. Caralho, vocês não tão ajudando, mano. Vocês vão ter que morrer, velho. Ele já foi pro medo. É tão fácil mandar o papo reto, velho. É, mano. Tipo assim, cala a boca, Ressio. Põe o bagulho, resolvi, tá ligado? Cala a boca, Ressio, fique quieto. Você esquece de enfiar o bagulho, mano. Aí toma no cu, pô. Não vai, porra. Foda. Primeira coisa, pra mim ir pro lado do Boltz, se isso acontecer, eu já vou plantar a semente do satanás pra já fazer a limpa. É, fora RC, fora outras pessoas. Já é assim. Eu vou, se eu for, é pra plantar a sementinha do diabo. Porque tem gente que não tem nem que tá ali. Eu sou bem sincera mesmo. Quem não gostou, paciência. Já revistaram vocês? Já. Gente, por favor. É tudo brincadeira, tá? Que a gente tá reagindo, tá zoando. Não é mais a brincadeira, tá? Quem sabe. Ele tá passado. Não falou que escondeu. Eu tava passando a visão pro menor que tava no carro. Pô, se eu posso falar mentira. Olha, o Rico também tá falando. Sabe o que que eu detesto? Eu vou ser bem real. Esses bof. É tudo pá com meus meninos. Quando chega perto de mim, vira uma cadelinha. É isso que eu fico puta. Todo mundo fala alto com meus meninos. Quando chega perto da draga, todo mundo vira um pichezinho. Pichezinho. Olha, beça. Posso falar? O menor me puxou de lado. Eu falei, eu tenho um outro cordão aqui que é da família que eu colo. Ele falou, coloca esse cordão. Aí eu coloquei. Foi isso. Por isso que eu tava com outro cordão. Só isso. Ah, o teu outro cordão é de família, então? O meu outro cordão é de família. Coloca ele pra ver. Isso aqui é da loja, irmão. Coloca ele pra ver. Como é que é o nome da família? México. Caralho, o John. Caralho, o John. O John pensou no colar da outra família dele. Caralho, o John foi perpicaz. O verão passado não ficava no gueto. Aí esse verão não é tão dividido. Só tromba, faz os corres, resenha e isso. Pra quem? Pra nós mesmo. Tipo, não tem propósito. Caralho, o John foi perpicaz. É o rapaziada juntar, fazer uma resenha. Cada um com seu dinheiro e se diverte. É isso, entendeu? Tá vendo? Eu crio o RP Player, gente. Se fosse tiro aqui, muita gente já tá feliz. Mas é RP Player. Muita gente não sabe nem o que fazer nesse momento. Eu crio o RP Player, porra. Ai, gente, tô orgulhosa. Agiram muito. Agiram muito bem. Agiram muito bem. Pegamos cara que não trabalha diretamente pra ela, tá ligado? Pegamos cara que não trabalha. Um gerente, meu P1 e a minha responsável pela maioria das coisas. Caralho, ele caiu na FIC, mano. É, Vitinho. Eu crio o RP Player, Vitor. PV Player, longe de mim. Pode ficar tudo pra você. Eu crio o RP Player. É, querida. É. Nossa, ele caiu full, mano. Ele caiu full. Puxa que, mano, pegamos cara que não trabalha diretamente pra ela, tá ligado? Caralho, ele caiu full. Eu te levanto uma grana e tamo conseguindo, entendeu? Ele tá foda, velho. Acabamos de pegar mais três. Passou a ride errada pra nós. É. Imaginei. São os mesmos carros. Tô esperando pra ver se você vai abrir o jogo comigo, se você vai perder o número. Eu crio o RP Player, gente. Ele já falou que trabalha pra você também. E agora eu concluí te falo que isso foi engano. E até agora não tem ninguém na rádio. Vou te dar real. Então a rádio da tua galera, você usa, se gostar, mas eu não tô querendo te conquistar. Até agora me dá um balonela. Sim. Conquistar que eu digo é ganhar a palavra. Não é essa daí que eu tô esperando. Eu penso em ganhar a sua também. É. 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 Você tá pegando meus meninos, meus filhos, tá achando que eu tá na razão, rapá? Tudo cheio de dois papos, cara. Você tá pegando eles de lojinha, você tá ficando com eles de posto. Você tá querendo cobrar meninos de loja e imposto? Quem que eu peguei de loja e imposto? Não, você tá querendo cobrar os seus meninos que ficam trabalhando em loja e imposto. São meus, de qualquer forma. Ah, mas você tá querendo cobrar. Você não defende os seus? Sim. Trabalham pra mim? Eles viram demais. Como é que eu vou deixar eles saindo daqui, entendeu? Não posso deixar eles saindo aqui vendo muita coisa. Você tem que me entender. Não, aí é contigo. Entendeu? A sua atitude agora vai dizer muito sobre o futuro. Então, o problema é... Eu troco esses meninos se você vier aqui conversar. Eu e... Eu e conversar? É. Ah, pra acontecer igual aconteceu agora há pouco? De tentarem me render, me sei lá, me balear, não sei que desgraça que vocês tentaram fazer. Então, é porque assim, não faz sentido eu passar essa menina aqui que já falou que é a sua única pessoa de confiança aí na favela e os caralhos. Ela não vai somar nada pra mim se eu passar ela. Você acabou de defender quando eu falei que... A realidade é que eu não menti. É só eu ou você? A realidade é que eu não menti. Tava eu e a... Tem algum momento que perguntou se eles trabalhavam na favela comigo? Ué, eu falei se eles são os seus. Você falou assim que... Sim. Sim, indiretamente as pessoas... Todas as pessoas que trabalham pra mim são meus. Bondão do caralho. Tá. Se você é um chefe de, sei lá, dez lugares, as pessoas que trabalham nesses dez lugares são seus funcionários, não? É, tipo a gente duplo que você tá querendo dizer então. Tá, pensa aí. Eu e... Eu tenho banho de sangue. E eu... Que tal? É da hora, se arrependo. Eu tenho banho de sangue. Foi legal, foi legal. Como é que vocês podem ser tão mingona? Aí sabe o que ela soltou? Dependendo tanto menino que ela aceitou? Ela falou assim... Tudo... Vou dar uma puladinha que é muito grande, tá, gente? Só não te bato, moça, porque eu não é da minha índole, entendeu? Eu posso? Mas você pode. Já tá ligado a fazer, já bô. Já ficou feio. Sério mesmo, véi. Só bem pra mim. Não, agora eu nem vou bater mais. Esse segundo sempre estava pra mim, véi. Não tem nada a ver com o B1, não, mano. De verdade, velho. Não tem nada a ver com o B1, não é contigo, não, viu? Quem tem faca, só sai de... Ô, Deus, por favor, meu pai. Se eu pegar uma fris dessa, por favor, não me deixa tomar ban. Por que que estão batendo na bubu, bicha? Eu posso? Ah, eu pego uma menina dessa. Eu tomo ban, porque eu não tenho filtro, bicha. Se eu pego uma menina dessa, viado, eu tomo ban. Porque no meu RP eu não tenho filtro. Vocês conseguem entender? Pra que bater na mina? Fica de boa. Se eu pego, vai estar no Twitter militando. Dragona fez isso, machista. Bicha. Vamos continuar assistindo, tá ótimo. Achei desnecessário as meninas se juntarem pra bater na bubu. Bate na dragona. Esse é tudo. Eu pego. Achei desnecessário. Esse é melhor que vocês fazem. Pronto. Caralho. Mas já? Já foi. O dedo só, velho. É isso. Só, pensei que ia ser o dedo. Caralho. A gente já tem que cortar a língua. Já foi. E aí, vamos começar a falar? Aitada da bubu. O que que não passou esse, bicha? O que que não passou esse, bicha? Não tô dando graça, não. O que que não passou esse, bicha? Então, tu fala direito. Pois, amigo. Se eu fosse umas pessoas, eu rezava pra eu pular o muro. Porque se eu não pular, pode ter certeza que já abre uma denúncia. Então, tem pessoas aqui dando tiro na minha comunidade, né? Você não viu eu fazendo nada. E eu vou deixar você escolher. Eu vou deixar você agir. Eu tô polícia agora. Até o momento, eu não agir. Todo governo agora? Comigo enquanto você... Se você tiver... O que é o suficiente? Tem um motivo. A segunda... Aí que fingem se preocupar. Agir não contra mim. E por que que você... Você sabe disso? Não. Você vai ser desculpa. Antes existem pessoas... Você infeliz. Eu vou mandar. Vai mandar. Eu não vou mandar. Por que que você acha que não vai? é porque eles precisam de mim não precisa é porque eles não querem falar ou você vai encontrar com você então vou passar todo mundo da sua família e talvez tudo que eu amo também mas é que você pode ser que evite isso a gente conversar eu sou todo mundo é muito bem do que eu tenho certeza que foi incrível gente todo mundo que tá aí na live deixa cinco reações compartilha live lembrando tudo isso daqui é sobre roleplay a gente assiste ver as atitudes ver as coisas legais as coisas chatas particularmente acho acho um pouco chato é esse negócio de mina e se bater se xingar mas eu tô vendo que eu tô tendo eu vou ter que ser um pouquinho sem escrúpulo ultimamente aí já prepara para passar pano para mim no Twitter gente por favor para não ser cancelada tá do lado de quem tá me atacando que o sistema é barato não é possível que você estão não você está me atacando você está me atacando você faz parte de um conjunto né e talvez a única pessoa que poderia te ajudar então talvez se essa pessoa conversar comigo eu posso ajudá-la também vou conversar com você tomando tiro então só conversar comigo que a gente para mais fácil você me procurar como uma pessoa adulta e trocar ideia comigo eu e você eu também como sempre foi conversar isso até começar a tomar tanta facada nas costas que eu não sei mais em quem eu confio de mim então mas aí que tá a facada nas costas ninguém avisa assim ah lá vou te dar uma facada nas costas você tomou de mim alguma então eu nunca imaginei que eu tomar facada nas costas de ninguém que eu tomei não a minha pergunta não é essa cara draga eu não vou esperar a facada vim é isso que eu tô querendo explicar eu vou me posicionar porque se alguém vai perder a única pessoa que pode te ajudar a gente ele ficou muito indeciso depois né depois parece que ele se arrependeu um pouco tipo assim já ter agido sem ter sem saber da minha do meu ideal no rp assim é o que me parece eu posso tá errada tá gente e assim ele no eu depois eu fui começando a ver que parece que ele se arrependeu de ter tá agido de cara ele podia ter levado ele podia de cara já ter uma aliada mano ele deu um pouco de mole nesse rp o de cara ele já podia ter uma aliada porque eu tinha motivos para me vingar da ordem só que aí ele também me deu motivos para ficar assim como eu tô insatisfeita com a ordem ficar insatisfeita com ele entendeu ele agiu na remoção e se arrependeu ele se arrependeu total foi mesmo ele fala isso para ir cê qual o momento que ele fala ganhando espaço tu não sabe o que eu faço tu tá indo pelo seu achismo agora se você quiser agir contra a única pessoa que ainda não fez nada e que não planejava né mas se você quiser atacar essa pessoa é com você age como você quiser tá cuida então burro vai começar a agir aqui ele tiltou já deu para ver mas a mamãe não ajuda emocional a mamãe entra em cérebro roleta roleta tá vindo gente tá vindo aqui ele deu quando eu chamei ele de burro ele tiltou ó que é isso Vitinho cara aí não precisa desse ego não um burro te ofender tanto assim é isso o filme então se ele tivesse conversado com a draga eu acho que a draga tinha pulado o muro o BO foi que ele o BO foi que ele fez toda uma situação mano e aí e aí e aí